Mas vamos ver então o que é que ele está dizendo neste vídeo, mentiras e heresias do canal Cris Beriana. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Caros ouvintes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Extermina Heresias 10. Este vídeo de hoje será mais um vídeo resposta à herege do canal A Beriana, que não tem nada de Beriana. Como vocês podem ver, só prega heresias. Bem, de princípio, ele é um beriano? Será que ele é um crente beriano? Eu gostaria que ele me mostrasse capítulo, versículo, qual livro da Bíblia, onde os profetas lá do Velho Testamento, os patriarcas, né? Ensinar alguma coisa para o povo com a cara escondida, né? E nome falso. Eu gostaria. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, seus apóstolos, tem um mostro de palavra ensinado com a cara escondida e nome falso. Eu gostaria. E o exemplo do Senhor Jesus foi este. Quando interrogado pelo sumo sacerdote a respeito da sua doutrina, ele disse, por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que eu lhes disse. Porque eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei no templo e na sinagoga. E nada disse em oculto. Eu preguei abertamente ao mundo. Entendeu? Ele diz lá no capítulo 5 de Mateus, Vós sois a luz do mundo. Não se esconde em uma cidade edificada debaixo do monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueiro. Mas se coloca no velador, para que todos vejam. Todos que estão na casa possam ver a luz. Não, mas ele com a cara escondida e nome falso. Quer contestar uma mulher corajosa, que mostra a sua cara, seu verdadeiro nome e apresenta fundamentações bíblicas para as suas afirmações. Entende o engano desse homem? Não, mas ele com a cara escondida.